Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês um pouco sobre os fulvos, tá? Pra quem não sabe o que é fulvo, fulvo é uma mutação rara de calopsita. Vocês podem ver, esse aqui é um fulvo cara branca e esse aqui é um fulvo cara amarelo. Mas o que seria um filhote fulvo? Não sei se vai dar pra ver através do vídeo. Olha lá, ele é uma ave com o olho cereja. Esse aqui é um bebezinho, vocês podem ver o rostinho dele amarelo e as costas dele é como se fosse um canela, bem clarinho. Vocês podem imaginar, por exemplo, vamos colocar aí um mutino canelado, só que com um olho bem, bem cereja. Fulvo é uma mutação rara de calopsita, tá gente? É uma ave mais cara, olha lá o olhinho dele, é uma ave mais cara, porque a mutação dele é bem mais cara. Pra você ter um filhote fulvo, só tendo um casal fulvo ou portadores de fulvo, não nasce uma ave dessa de qualquer calopsita. Olha, esses bebezinhos é que estão sendo tratados na papinha, eles não nasceram aqui no criadouro, tá? Eu não tive essa sorte ainda. Eu adquiri eles, mas eles já vão ainda pra um outro lugar. É que eu queria mesmo era mostrar pra vocês essa mutação de calopsita aqui, que é uma mutação bem diferente, tá? É uma ave bem especial e é assim, na minha opinião, a mais rara que tem, é essa mutação. Olha, esses aqui são fulvos bronze, esse aqui é um fulvo bronze cara branca e um fulvo bronze cara amarela. Eu vou tirar a foto deles, aí se você quiser ver melhor como ele fica com o olhinho, vai lá no nosso Instagram, segue a gente lá, que a foto deles vai tá lá pra vocês verem ele certinho, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. E não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal e até a próxima! E até a próxima!